Uma história real. Uma senhora analfabeta foi ao médico e depois de realizar alguns exames, o médico lhe disse A senhora é evangélica, não é? Ela respondeu, doutor, eu sou de Jesus, sim. O médico disse, eu gosto muito dos cristãos, só tenho um problema, eles falam muito de Jesus, mas pouco de Maria. A mulher disse, doutor, posso lhe fazer uma pergunta? Respondeu o doutor, sim. Pode perguntar. Se quando eu chegasse aqui, sua secretária me dissesse que você não estava, mas sua mãe sim, você acha que eu ia querer ser atendida por ela? O médico disse, claro que não. Quem se formou em medicina fui eu, não ela. A mulher disse, pois é, doutor, quem morreu na cruz por mim foi Jesus e não Maria. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Toda honra e toda glória seja dada ao único e verdadeiro Deus, que vive e que reina de eternidade em eternidade. Amém. 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 Amém.